Como montar uma piscina acima do solo? Nível de dificuldade? Um martelo. Solução mais acessível que um modelo enterrado a piscina acima do sol permite uma montagem ao alcance dos aficionados da Bricolage. Para aproveitar ao máximo, escolha a melhor exposição e instale-a seguindo as instruções. Irá precisar de uma mangueira de jardim, um kit de piscina acima do solo com sistema de filtragem e um rolo de fita de teflon. Basta ter uma broca, uma serra de metal, uma caixa de esquadra, uma fita métrica, um calço, um nível de bolha, um brebequinha parafusadora, uma chave de fendas, um martelo de borracha, molas de roupa de madeira e um x-ato. Irá precisar de um par de luvas. Uma piscina permanentemente instalada, com uma área de base de menos de 20 metros quadrados, com uma altura de parede inferior a 1 metro e cuja distância das linhas de propriedade é de 3 metros, não está sujeita à declaração. Mas se a futura piscina exceder um desses três critérios, estará sujeita à declaração na Câmara Municipal, como o nosso modelo, cuja altura excede 1 metro. Para uma piscina acima do solo, não há necessidade de instalar uma vedação de segurança e poderá mesmo não ter proteção se o bordo não estiver à altura do deck. No entanto, deve retirar sempre a escala de acesso quando deixar a piscina sem vigilância. A boa exposição Procure um local ensolarado durante todo o dia, evite a proximidade de árvores, de folhas caducas e procure um lugar não muito longe de casa, se possível. Um teste muito simples é desenhar os contornos da sua futura piscina com uma mangueira de jardim. Durante o dia, repare de vez em quando na sua exposição ao sol. Uma base muito estável Uma piscina representa um volume maior de água do que parece, daí a necessidade da instalação num terreno estável e nivelado, capaz de suportar a carga. Para uma piscina pequena, a construção de uma laje de betão não é imprescindível e pode ser substituída, na base da piscina, por uma camada de areia e cimento, na proporção de 5 doses de areia para uma dose de cimento com cerca de 1 cm de espessura. Mas, para piscinas maiores, é altamente recomendada uma laje de betão. O sistema de filtragem A entrada do filtro de superfície, chamado skimmer, deve ser colocada a favor dos ventos dominantes, para uma melhor evacuação das partículas suspensas. Para funcionar o sistema de filtragem da piscina, precisa de uma conexão elétrica à bomba. Esta última deve encontrar-se protegida e fechada junto à piscina para estar de acordo com as normas. Deve respeitar uma distância mínima de 3,50 m entre a bomba e a piscina. Portanto, é útil fazer um pequeno esboço da sua futura instalação, com a localização da piscina, o local do equipamento técnico e o traçado da linha elétrica enterrada. Se não tiver a certeza da estabilidade do seu solo, recomenda-se criar uma laje de 18 a 20 cm de espessura. Deixe esta placa secar durante cerca de 28 dias, dependendo do tipo de mistura. Tome especial atenção a esta fase de preparação. A base da estrutura Observe atentamente a ficha do produto e prepare as peças a serem montadas na proximidade. Sabendo que o skimmer deve estar voltado para os ventos predominantes, escolha a régua de madeira base correspondente a esse local. Comece a instalar as réguas de madeira pelo encaixe das ranhuras. Sirva-se do calço e do martelo de borracha para as encaixar. Na primeira fílera colocada, verifique a igualdade das diagonais entre elas. Verifique a horizontalidade com o nível de bolha. Montar as paredes Continue a montagem de acordo com a ficha do produto. Tenha o cuidado de colocar as réguas de madeira correspondentes ao equipamento, como a boca de descarga e o skimmer. Ao nível do skimmer, a sua boca grande e retangular deve estar encaixada no corte previsto e depois presa pela régua de madeira pré-cortada da fileira seguinte. Termine com a instalação da última fileira, os suportes de margem. Anexe os suportes usados como suporte de margem conforme indicado na ficha do produto. A calha de fixação do revestimento. Na lateral da piscina, fixe uma calha de 1 cm de um dos cantos da estrutura. Serra um comprimento complementar usando uma caixa de mitra. Em seguida, fixe-o na extensão da sua calha, respeitando sempre 1 cm de margem em relação ao ângulo. Faça o mesmo para as outras calhas. Skimmer e descarga. Cola junto à adesiva, que faz fronteira com a entrada retangular do skimmer. Na lateral da piscina, aparafuse o corpo do bocal de descarga nos rebordos do orifício já existente na parede. Em seguida, fixe a junta circular no bocal. Tapete de chão. Para manter o revestimento, o fabricante forneceu um tapete de desdobrar coincidente com os ângulos. Para um maior conforto e um acabamento impecável, é possível revestir as paredes com um feltro antibacteriano. Quando a temperatura exterior ainda está fria, o sol é um precioso aliado para amolecer o revestimento. Deixe-o aquecer ao sol 2 ou 3 horas antes de o colocar. Coloque o revestimento no centro da piscina e desdobre-o. Faça corresponder bem os ângulos do octógono. Levante as laterais colocando-se sobre o revestimento, descalço para o preservar. Um tipo de lábio permite a fixação do revestimento na calha. Use molas de roupa de madeira como cunhas para manter no lugar temporariamente. Aplique o revestimento bem contra o fundo e as paredes e comece a remover as rugas. A exposição ao sol geralmente ajuda a remover a maioria das marcas de dobra do armazenamento. Durante a instalação, evite que a solda vertical do revestimento se encontre no lado da piscina responsável por receber o skimmer e o bocal de descarga. O enchimento Comece a encher lentamente o fundo da piscina e remova as rugas do centro da piscina para os rebordos. Aos 2 cm de nível de água pode ainda empurrar com força. Pode, por exemplo, empurrar com os pés sobre o rebordo da piscina para eliminar uma dobra. Continue o enchimento até 10 cm abaixo do nível do bocal de descarga. À medida que a água sobe, esta empurra o revestimento contra as paredes e puxa o suficiente para trevar o lábio de engate na calha. O bocal de descarga Cole a junta na flange do bocal de descarga. Marque os pontos de parafusamento e fixa flange. Corte cuidadosamente o revestimento com o x-ato, tornando-o nivelado com a abertura. Aparafuse o rolo de saída do bico equipado com a junta giratória que deve ser direcionado para a esquerda. O skimmer. Cole a junta retangular no interior da flange do skimmer. Marque os furos nos quatro cantos com a ponta de uma caneta e perfure com a ponta de um prego. Coloque a flange do skimmer e a parafusa aos ângulos. Com os ângulos aparafusados, mas sem forçar, continue com os outros parafusos. Corte o interior da janela do skimmer com o x-ato. Instale a persiana do skimmer conforme mostrado na ficha do produto. Antes de continuar a encher a piscina, instale o sistema de filtragem conforme indicado na ficha do produto. As descidas. Após tê-lo envolvido com quatro ou cinco voltas de teflon, encaixe o encaixe de sucção sob o skimmer e, em seguida, conecte a mangueira da bomba com uma abraçadeira com parafuso. Em seguida, conecte a mangueira do filtro ao bocal de descarga. O sistema de filtragem. Geralmente, é instalada uma bomba e um sistema de filtragem próximo. Lembre-se de respeitar a distância de 3,50 metros entre a bomba e a piscina a fim de cumprir com a norma em vigor para a energia elétrica. Colocação em funcionamento. Uma vez conectados os elementos conforme indicado na ficha do produto, conclua o enchimento da piscina até 2 terços da parte superior do skimmer. Abra todas as válvulas para encher o sistema de filtragem. Proceda a uma lavagem de acordo com as instruções apenas para evitar sujar a água da piscina com areia. Avance para a colocação em funcionamento do sistema de filtragem, refazendo, se necessário, o fornecimento de água. Fixar as placas As placas que formam a margem são dispostas sobre as consolas. Faça uma ligeira pré-perfuração e fixe as placas. Como única exceção, não aparefuse a placa externa do skimmer. Posicione as placas em cada encaixe de ângulo, pré-perfur e aparefuse. Do lado do skimmer. Para manter o acesso ao skimmer, a placa externa da margem que o cobre, pose simplesmente sobre as placas de metal sem a parafusar. Duas travas garantem a rápida fixação e desmontagem da placa quando necessário. A escada de banho Monte os elementos da escada de aço inoxidável conforme indicado na ficha do produto e coloque-a dentro da piscina num lado diferente do skimmer. Prenda a parafusando depois, deslize as tampas com os copos de acabamento. A escada exterior em madeira Monte os elementos da escada de madeira e apresente-a frente a frente para a escada de aço inoxidável. Marque a posição do gancho na margem, coloque a trava de alavanca na escada e marque a sua posição. Depois de retirar a escada, aparafuse o gancho. Aparafuse também o sistema de travamento. Reposicione a sua escada verificando se o sistema de travamento está a funcionar corretamente. O sistema de fixação externo da escada com alavanca e gancho permite uma desmontagem fácil. Cria o hábito de remover sistematicamente a escada exterior da piscina fora de horários de banhos e quando a piscina estiver sem vigilância. Algumas horas são suficientes para instalar este novo local de relaxamento no coração do jardim, um espaço de prazer partilhado por toda a família. de rádio e de rádio de rádio